E aí galera, firmeza, aqui é o Mário Bigode e voltando a trazer novidades aí, notícias sobre o Star Wars Battlefront A DICE anunciou aí que no DLC agora que vem em dezembro, dia 1º para quem fez a pré-venda do jogo E dia 8 para quem comprou depois do lançamento do jogo, a gente vai ter o DLC Batalha de Jakku Ele é grátis, tá? Não faz parte do Season Pass Que ainda eu vou fazer um vídeo explicando a minha opinião sobre o Season Pass Mas esse DLC aí vem contando uma história que vai ter uma ligação aí com o novo filme E por isso mesmo eles deixaram para dezembro, né? É um conteúdo que já está pronto há muito tempo Porém eles tiraram do jogo, a gente podia já estar jogando esse conteúdo no jogo base Mas eles tiraram para deixar para dezembro para continuarmos falando sobre o Star Wars e emendar com o lançamento do filme, né? É a política aí da EA, mas beleza E agora foi anunciado que também, além de dois mapas novos, a gente vai ter um modo para 40 jogadores Que vai rodar na versão grande da Batalha de Jakku E a versão pequena de Batalha de Jakku vai ser destinada aos batalhas, ao captura de droids, ao Drop Zone, né? Modos que utilizam mapas menores O nome em inglês desse novo modo chama-se Turning Point Nele o Império tem três bases para defender e os rebeldes, lógico, vão atacar essas três bases Vai ter um tempo e esgotando esse tempo o Império ganha se não perder as três bases Cada base ganha pelos rebeldes É acrescentado um pouco mais de tempo No tempo geral para terminar a missão E o Império não consegue recuperar a base perdida E a DICE também disse aí que a gente vai ter os veículos Assim como no modo Supremacia A gente vai ter o ATST, o T-47 Airspeeder Eu não sei se a gente vai ter outras naves aí para o time Rebelde E claro, é muito provável que esse modo rode nos outros quatro mapas maiores, tá? Assim como esse mapa maior de Batalha de Jakku Também vai entrar na rotação, por exemplo, do Walker Assault, do Supremacia E do modo lá de naves, que eu até esqueci o nome agora É isso aí galera Mais informações sobre o jogo Eu estou trazendo aí vídeos praticamente todos os dias Tem link aí no topo do vídeo e na descrição para vocês acessarem Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe o seu like aí para ajudar na divulgação do canal Eu vou ficando por aqui Abração do bigode e tchau! 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 Tchau!